Rapaziada, parei aqui, ó Tava indo, já tá perdido o dia mesmo hoje A Cristal tá procurando as cargas Parei aqui no acessório aqui O senhor vai instalar a Rádio PX ali pra mim Fechar funcionando pra cumprimentar a rapaziada aí Na hora do cruzar das antenas, desligado aí Certo, tava curtinho o fio ali Aí eles pegavam Tu viu que fizeram uma emendinha aqui dentro? Certo Pra tirar o fio pra fora Nossa Mas custa já que abrir o VAR de fazer isso daqui, ó Soldar ali direto Tudo certinho, né? Galera, estamos fazendo a instalaçãozinha do Rádio aí Que eu ganhei do Calopsita Soltou aqui pra passar o fio Eu preferi colocar ele no alto assim Pra que ele for que a opção era furar aqui E colocar aqui embaixo Então eu preferi colocar ele assim, ó Passar o fio ali, descer Fazer a ligação do Rádio aí Estamos aqui, ó Nenezinho, som e peixe Qual que é essa cidade aqui, vida? Nem me lembro Não sei pra falar a verdade Vocês não onde eu tô Mas tamo aí O Cristal vai olhar no mapa aí Já testaram o Rádio Vamos pôr aí Calopsita Deus abençoe, meu querido Como que é? Marmeleiro Marmeleiro É onde nós estamos aqui Cê tá doido Fazer a instalaçãozinha Do lado de Francisco Beltrão Aqui a gente estão Positivo Tá puxando aí Tá parado, tá parado Livrozinho Um pouquinho Daí já para Ando um pouquinho Tá, vai Ando aqui Três passos Vai vendo Tá tudo parado Tá tudo parado Companheiro Anda, colega Olha aí, ó Informando aí Tá tudo parado O negócio Ah, porém puxando aí Magnão Tá caindo assim Olha o que tem Os pedibreques aqui Que cê não tá entendendo, não é? É um caio para a esquerda Caio para a direita E volte Da ré E sai Chega a ser bonito De ver, ó Deba que vai, galera Ah, vincredo Parece a seleção brasileira Só pra cair no chão E pedir falta Tá aí, rapaziada Bom dia Satisfação Não sei se alguém Me copia aí Instalei o radinho agora Alguém me ouvindo aí Ô, macnudo Não sei onde é que cê tá aí Mas tá limpo E cristalino, tá bom? Ô, TKS, meu querido Obrigado Começo da fila aqui Ah, desliguei no carro Não tem o que fazer Pura bucha Vai acabar, seu moço Olha, a boca tá torta Vamos que vamos Ver quantas horas Pra sair daqui Não tá andando nada, né? Já tem um tempo Já que tá parado Você tá doido O mais engraçado O mais engraçado é o PRF, né? Querendo jogar os caminhões Pra acostamento Pra ele passar Bonito ele Ah, pra acabar Não dá conta, não Ah, eles são autoridade, né, seu moço Não, cê não tá entendendo Não dava pra sair da frente Ele com a sirene Quer que joga do outro lado Cê tá doido Não conheço ninguém aqui Mas pensa num radinho bom, ó Caldo Olha lá Câmbia Ah, qualquer um descanso aqui também Ah, positivo, não Bota, descanso aí dentro É, olha lá Enquanto tiver de gravazinho Me deixe no descanso Eu perdi 50 minutos Aqui nessa fila aqui Vai mudar de boa Bem ansiedade, hein? Ô, carregamento Cê tem até amanhã, né? O que é? O homem só falou Pra você seguir Hoje só pra... Tá deixando? Ó, dessa forma Segundas 8 Aposta e direciona aí Acelera Calma que é também Igual pra mim também Não fala nada Nem pergunta Esse ajudamento Que ele sabe, né? Ele sabe que Nós estamos indo Então se ele não falou nada Mesmo pra nós ir tranquilo Né? Chegar mais O cara não quer chegar Muito tarde aí, não Sei lá, um pouquinho Pra nós chegar Pro mesmo No final do dia, né? Encostar com o carrão E aí, ficar de boa Cabe a base, né? O que é, galera? Ô, pode dizer, cara Tinha feito o planejamento Chegar lá por umas Quatro horas Cinco horas Fica enrolado Aí já viu moída Positivo, cara A última vez Eu fui bem De boa Bem fazendo a mídia, sabe? Aí cheguei lá Seis e... Seis e... Seis e quarenta lá Aí já tá planejando também Já dá uma aceleradinha Aí, galera Só agradecer o Calopsito aí, ó Instalei um radinho pra trás De Cascavel aqui Certo, eu acho massa demais Ficar ouvindo a reportagem Da galera aí, ó Eu falei bem pouquinho Não conheço ninguém Não sei falar também Mas é massa Um radinho Aí você pega um companheiro aí Na viajada Vai se prozeando E eu quis colocar aqui Eu lantei um console Quero pôr o console ainda Eu acho massa Deixar aqui o PTT E coisa Pendurar O banco tá meio baixo, né? Mas encaixa aqui De boa Para de pegar E sentadão Top, radinho alto, hein? Esse cobrinha é dos mais antigos, cara Pense no radioball Cheguei ali no cara Que está lá E falou Cara, é um baita rádio Esse daí Top demais, ó E alto Que é a caixinha Eu vou passar uma escovinha nele Bem certinho Embarra todos os teclados Dele, ó Tamo na canaleta 16 Aí, ó Radinho top Bem alto Ele pega bem aí, véi Cê tá doido Show de bola Transitão aqui no Cascavel Nós tá indo carregar na onde ali, Vina? Tamo indo em Toledo Carregar, se Deus quiser Depois de toda a correria aí, né? Esperando pra carregar o leite Não deu certo Vim pra Cascavel Passei o sábado e o domingo aí E hoje, primeiro horário aí Oito horas da manhã Já consegui uma carguinha, né? Somente agradecer a Deus mesmo Pela oportunidade E a gente vai aprendendo, né? Ó a galera Conversando aí, ó Bem alto e honrado O Catarinão saiu outro aparechinho Ele que certeza vai carregar hoje, né? Mas ele saiu outro, né? Aí, galera Um transitão que Deus perdoa Carro desligado Só ouvindo balar ainda, galera Eu vou pegar agora um paninho aqui, galera Vou subir até pra cima aqui na cama aqui Que é o segundo andar aqui do carro Esse primeiro andar aqui tá meio baixo Aí, galera Primeiro andar Coisa Galera, esse radinho aqui é top, velho Tem uns botões aqui Eu não sei pra que, né? Aqui, ó Muda o canal Muda o outro Aqui as configurações dele Essas coisas eu não sei pra que mexe Aqui é o volume dele Aqui é pra abrir mais, ó Tá bem sujinho de poeira Que tava guardado lá do Calopsita Eu não tive tempo de limpar Tava na sacola Como eu passei ali Já instalei ele Agora eu vou aproveitar o trânsito aqui Vou dar uma limpada nele Galera, o top Esse rádio aqui, ó Que você abre aqui E você aperta o scan E ele já acha uma canaleta Que tem alguém conversando Pra vocês verem Se tiver mais alguém fora o 16 conversando Ele sintoniza sozinho Pra vocês verem Aí, ó Ele foi sozinho Porque só tem gente no 16 Mas se tiver em outra canaleta Ele acha certinho Ele acha certinho Onde que tão conversando Tem alguém bem longe aí, ó E agora começou a andar a fila aqui, mano Ai, galera É top esse radinho, véi Cê tá doido Tô feliz demais com o radinho Deus abençoe o Calopsita É nóis, meu querido Pra quem gosta Cobrinha Pra quem gosta do radinho, véi Não tem preço Top demais Ó o buraco ali Eu não vou andar pra frente não Só pra ligar o caminhão Ai, galera Você viu que ele achou A canaleta 10 agora Só aperta o scan ali Ele pesquisa sozinho, ó Tá louco Esse horário aí não dá Não tem condição, véi Se você está Vamos caminhando Vamos correr de volta aí Esse testor ali Tá louco Eu quero viajar Aí, ó Como tá o trânsito Desligamos o carro Vou fazer a limpeza aqui Do radinho agora Pra ficar chique e bacanizado Só não pode moer muito, né Não sei se é a prova d'água Ou qualquer coisa Depois eu tiro ele daqui Mas só pra dar Uma melhorada Não sei se eu tô apertando Alguma coisa aqui Acho que não É alguém queira falar Vou desligar até Capaz que era melhor Soltar ele, né Você acha que não tem necessidade? Não Eu quero viajar Libera a pista Libera a pista pra nós Cliente nos aguarda Pra fazer o carregamento Você tá doido Olha a escovinha Meu Deus Você quer a escovinha Dá pra você limpar a unha Essas unhas grandes Dela aí Só pra se incomodar Cortei já Perdeu as unhas? É, começou a quebrar Não tem o que fazer Como é que vai dobrar a unha? Agora tá pequenininha Você tá doido Então dá pra mim usar Limpando o rádio 3x agora Não Continuo tendo unha Pra limpar Olha a sujeirinha que deu Tirar um pouco da água Que eu não sei se esse rádio É prova d'água, né Se ele suporta tanta água Assim Para de espirrar aí O certo era uma escovinha de dente Que era melhor Que essa não é tão mole, né Mas como a pista travou Mas tem que aproveitar o tempo Daqui a pouco começa o endoida Uh, você tá doido Vamos carregar Vamos carregar Vamos carregar Não aguento mais de ficar parado Não sei se eu mudei Esse aqui Se ele falou Não, no meio mesmo É no meio Ele falou, eu acho É, né Não anda, rapaziada Não anda Trânsito De jeito nenhum Olha a radinha Top Esse radinha aqui Você tá doido Pode ter certeza Hein, Calopsita Vou cuidar muito bem Do radinho Usar muito ele aí Se Deus quiser E um dia Que nós tiver A condição De comprar um radinho maior Melhorzinho Fé em Deus A gente faz Igual Calopsita fez Mas abençoa Outra pessoa Que estiver começando Tiver vontade De ter um radinho Aí a gente Passa um radinho Positivo E vamos assim Cada vez Um ajudando o outro Que é disso Que o mundo precisa Companheiros Parceiro Quem se ajuda Quem se ajuda Deus abençoa sempre Olha Tava guardadinho Pensa numa poeira Vai dar um grauzinho Nele E tudo certo Alguém podia usar a cabeça E começar a vender Marreta nessa fila Porque você vai dar Algum cabal Sem almoço hoje Tá bem que chegou As voltas Pra organizar Essa fila aí Que se não O bicho pegava Com certeza Cara O cara vim cedo ali Fazer bastante Marmita aí Vim trazer Na Aí galera Embalagem Tá acontecendo Passamos a escândida Faz pouco tempo Não anda Cara Não anda Dei uma limpadinha Depois vou tirar O rádio bem certinho Limpar Porque tava Na sacolinha Debaixo do banco Eu parei bem Nigeiro ali Já instalou os meninos Pra mim Deu um grauzinho nele E vamos usar No radião aí Top é ele Cê tá doido Pensa numa radiolazinha boa Só ouvindo as reportagens Da galera E tá aguardando O trânsito aqui De Cascavel Pura bucha Pura bucha E agora Tchau O que é isso?